Opa, aqui é o Marcos Eduardo e a Binance tá removendo aí uma porrada de pares de negociação Tá até ficando estranha essa história Então vamos entender exatamente o que acontece e quais são esses pares, tá? Então vamos primeiro já falar os pares, né? E daí a gente vai falando os motivos a respeito disso É claro, vou falar aí, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações E deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante Então, isso aqui foi um aviso do dia 20 E sete dias depois eles fizeram um novo aviso Olha isso aqui Então esses aqui são os pares, né? Primeiro pares com BUSD Aliás, todos esses aqui são com BUSD ARCA, ALFA, ALPINI, ANT, ASR Bom, enfim, tem ATM, BAU, DGB, FIRO, GAL, que eu acho que é GALA, né? OOKI, Porto Olha, isso aqui é... É FANTOKEN, né? PSG, RVN, TWT E tudo isso aí no par BUSD Ainda tem os mais recentes que a gente viu Olha só É... ALICE, AVA, BICO, CLV DGO, GLM, blá, 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 blá Bom, enfim, então aqui na tela você pode aí ver E por que que isso tá acontecendo? Basicamente, a gente sabe que a Binance tá... O governo norte-americano tá tentando enrolar a Binance de tudo quanto é jeito Atrapalhar o avanço dela Isso porque ela é a maior corretora de criptomoedas do mundo E eles têm raiva disso, né? O governo, os governos do mundo todo têm raiva de Bitcoin e criptomoedas Porque as criptos roubam o espaço que até então pertencia ao governo, ao Estado e à moeda estatal Então, como eles não conseguem atacar diretamente o Bitcoin E ficaria muito feio também eles simplesmente colocarem uma proibição ao Bitcoin e às criptomoedas Eles atacam as empresas que trabalham com criptomoedas E como a Binance é maior, ela é a mais atacada E com isso, a moeda da Binance, o BUSD Que é emitida pela empresa Paxos Ela também entrou no bolo aí E a SEC deu uma ordem pra que parassem de emitir o BUSD Só que até então, eles poderiam continuar emitindo o BUSD Em outro país, ou na Binance Internacional Até porque a Binance Norte-Americana era separada da Binance que a gente usa Que é a Binance Internacional E com isso, a gente vê que os caras poderiam continuar trabalhando com o BUSD Mas eles desistiram Eles falaram assim Cara, até a gente provar que o focinho de porco na tomada, a coisa vai longe, né? Ou seja, o resto do mundo já para de trabalhar com o BUSD Mesmo que não tenha nenhum efeito no resto do mundo Então, até você falar ou explicar Ó, gente, pode usar o BUSD Só lá nos Estados Unidos que teve a restrição O pessoal já parou de usar Então, com isso, a galera Foi apresentada aí uma nova moeda O FDUSD É uma nova stablecoin Que muita gente acredita que tem Uma participação aí da Binance Mas enfim, a Binance está promovendo demais essa moeda E com isso Eles ainda oferecem Eles ainda É... Ofereceram altos rendimentos no começo da FDUSD Eu lembro que no começo eles estavam pagando 6% de lucro ao ano Que é mais do que o próprio governo norte-americano paga E, com isso, eles estão aí gradativamente removendo o BUSD E já anunciaram o fim da... O fim da negociação com o BUSD até 2024 E, com isso, eu acho que no final E aí E aí